Música Pessoal, eu estou aqui agora num lugar chamado Bairro da Divisa aqui está o Rinaldo nosso companheiro e eu encontrei com esse senhor não, não tem problema ele está arrumando aqui, pessoal, dá uma olhada só que dia de ação o tanque do Fusca dele foi colocado aqui, a pessoa esqueceu de botar borracha aqui conclusão, ficou batendo ferro contra ferro olha lá, está vendo ele agora já foi caprichoso, já botou uma borracha lá ele está aqui agora passando de um epóxi agora eu estava falando para aquele rapaz ali sentado ali, olha que vida mansa, está vendo olha que sossego tem uma senhorinha também lá dá um tchauzinho para mim aqui faz assim, olha lá depois de trabalhar o dia inteiro ele vem aqui e toma um e aí, não tem coisa maior, né? e nós estamos passando aqui, conhecendo e eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu vi ali de baixo, aliás o Rinaldo que falou só que eu estou no contra-sol deixa eu só achar um achei esse pé de vocês sabem o que é esse aqui, pessoal? esse aqui deve ter quantos anos? mais ou menos, hein? eu estou no contra-sol, esse aqui é um pé de jatobá, pessoal olha lá mais de 100 anos mais de 100 anos e eu acredito eu acredito pelo tronco que eu estou vendo ali aqui, olha mais de 100 anos e se perde jatobá está vendo? gostoso demais, hein? olha só que sossego, olha olha que tranquilidade, olha isso aqui não quer nem saber, olha olha Renato olha Renato, olha nada aqui que beleza, olha olha o sossego do garoto e aqui o pessoal vem, toma uma cervejinha eles conversam, bate-papo, passa a hora oi olha ali está minha esposa, minha netinha o que você falou? oi 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 ai rapaz, esse limão é bom demais numa salada você usa ele aí, Geraldo? ai, ele falou que ele faz faz os temperinhos dele os temperinhos dele, que é esse pé de limão aqui caipirinha é, eu ia falar caipirinha mas na verdade eu falei tempero só rapaz, eu vou deixar você pegar um pegar um você pega, certeza o pé de goiaba lá atrás oi a terra de aranha é tão forte eu não tenho olha lá, você está vendendo quer comprar? olha lá, você está vendendo ali, está vendendo uma casinha ali olha que tranquilidade, gente olha, vende-se que lugar mais gostoso, hein? e o rapaz está ali, socado no meio do mato catando limão que lugar mais sossegado o pessoal chega, o pessoal vem opa, achei um gatinho olha lá o gatinho aqui olha lá o gatinho aqui, olha e aí, Zé? macegado olha a gostosura, né? olha, eu vim por aqui mas acho que está pior do que por aqui aqui está? agora aqui não sou aqui está ruim também trocando uma ideia dos dois aqui, olha o senhorzinho chegou agora para tomar uma também? no capricho? é, 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 é é, é, é é, é, é é, é, é vou filmar uma igrejinha que eu vi ali essa igrejinha ainda funciona ou está só só mesmo de pé? vai dar uma ajeitada nela olá pessoal, tudo bom? filmar uma igrejinha ali meu Deus, eu não sabia que tinha isso aqui quem é que imaginar, Madalena, que tinha isso aqui? ali deve ser o que fazia ali deve ser o que fazia pé ah, eu acho que devia ser o salão salão de festa gente, olha só a igrejinha que nós acabamos descobrindo aqui, olha é, quantas vezes esses sinos devem ter tocado é, se é que se é que tinha um sino lá em cima ainda, não é bem chamando o pessoal para a missa então uma alto-falante lá eu fico imaginando há há anos atrás as festas que tinham aqui os namoros que saíram os casamentos que saíram olha rapaz, você está bravo por quê, meu irmãozão? o que foi? você não é tão valente assim não, vem cá, vem vem cá, vem aqui, ó vem cá vem cá, vem vem cá, pernudão uma brasília abandonada achou lá, limão? achei, mas não dá para pegar fácil não e aqui eu acho que era o salão de festa né, Rinaldo? sim, com certeza era para ser o salão de festa olha só, gente que coisa mais agradável que história que não contou isso aí, né? hã? imagina quanta história não contou isso aí, né? então, eu estava falando agora, Rinaldo calcula quantos namoros que saíram quantos casamentos que saíram quanto pouco no no rolete que tinha agora caiu caiu aqui, gente, ó não é bom entrar não que eu acho que é meio riscado é, caiu, está vendo? isso aqui apodreceu ah, sim o cupim fez aquilo olha lá pózinho do cupim, ó pó do cupim, está vendo? colocaram aí foi cupim, ó foi cupim e derrubou vamos continuar lá? o cupim doidinho, ó olha lá que interessante dentro da pia desativada tem um ninho de galinha gente olha o que minha esposa achou ali ah, mas essa foi o machado olha quantos pintainhos tem lá, ó olha, está vendo? tem uma galinha ali, ó Rinaldo você consegue chegar lá e dar uma cutucãozinha nela? acho que aqui não tem perigo, não não, aqui não tem perigo, não só ali, ó olha lá, gente, ó tem uma galinha lá o Rinaldo vai lá, lá ela está quietinha olha os pintinhos abaixaram, Rinaldo eles abaixaram que espertinho que eles são, rapaz fingindo que não estão lá o Rinaldo já é igual eu já vai pulando por cima já vai lá, ó olha lá, pessoal, ó olha que interessante, ó rapaz, ela finge que não é com ela então, rapaz mas essa foi boa ó, ela está quieta, quieta, quieta não se mexe olha o pintainho lá, quietinho, ó sobe aqui, Cícero peraí, eu vou pegar um lugar melhor aqui, gente, segurei gente, olha olha que mãe esperta ela está quietinha e a molecadinha tudo quietinha também, ó olha lá ela está fingindo que não é com ela ela está fingindo que não é com ela, dentro de uma pia a piazinha aqui, ó ela fez o ninho aqui dentro, ó que lugar mais próximo, não? que lugarzinho mais, que lindo aqui, ó eu estou arriscando, estou com uma picada nessa lente, ó a molecadinha aqui, ó a molecadinha aqui, linda, que coisa mais fofa vem, dá um pauzinho pra mim aí ai, eu dei pauzinho aqui, ó tudo quietinho isso, não tem problema não olha que bonitinha, olha lá mas como que a galinha... ela fez o ninho aqui deixa eu botucar ela aqui olha, eu estou mexendo com ela a mesma coisa que nada, olha olha, gente se você cantar o pincinho, você não sabe se acorrentar o pincinho hum, já fez um barulhinho olha os pintarinhos aqui, bonitinhos, ó que gracinha toda amarelinha eu quero ver ela te bica, né filha? que coisa mais fofa ai, que lindo ela está brava que fofinho que pena que eu não posso mexer nessa galinha, viu estamos aqui debaixo de um pé de abacate que também não é tão novo olha esse que tem lá em Minas é nós temos um um pé de abacate desse lá na nossa chácara tão velho quanto esse aqui, eu creio, viu abacate tem bastante, ó o sol está ajudando até na filmagem olha que beleza olha que coisa mais agradável e tem um pé de essa aqui, essa aqui é jabuticaba jabuticaba aí, ó jabuticaba jabuticaba e também é antigo, hein amadurece amadurece jabuticaba verde, ó quanta jabuticaba verde, ó e esse pé de jabuticaba é antigo, viu e um abacate enroscou lá no galho vamos fazer o seguinte, Rinaldo é, nós pedimos para ele se ele nos dá com certeza vai dar porque o pessoal de roça é muito bondoso, né lá dentro tem um caminhozinho deixa eu ir lá para o outro lado da casa e tem uma casa abandonada ali, Madalena pessoal, eu vou entrar aqui vou entrar aqui tem uma casa abandonada ali, ó Rinaldo, o que mais tem aqui é abacate, viu tem muito abacate aqui, ó olha quanto abacate olha abacate, ó mais abacate, ó agora o que eu quero ver, pessoal, ó é isso aqui, ó eu vejo o pessoal sempre indo dentro de habitações abandonadas e não é que eu estou aqui dentro agora e achei ai, eu achei outra coisa fora a abacateção olha as gata, olha as gata olha os gatinhos olha o gatinho, olha o gatinho olha o gatinho olha o gatinho essa é a gatinha, é a mamãe essa é a mamãe o nervosismo dela é a mamãe gente, olha o que eu achei aqui uma casa abandonada, pessoal só que é o seguinte, meu filho aqui o mato aqui está pegando mesmo tá vendo? é o que eu falo o pessoal sempre fala assim o que será aqui, ah um poço quantas famílias viveram aqui, né aqui tem um poço, é melhor não aproximar muito não porque ele pode desbarrancar um poço abandonado peleado olha lá a caixa de água e a casa em si ah, outra coisa gente, ó tem mais outra ali ó olha ali ó, ali ó outra casa abandonada ali ó olha lá abandonada também meu Deus, quanto quanto quantos anos essa casinha está aqui a ponta daqueles galhos ó desviar da casa mesmo assim ainda fizeram uns cotovelos, se é que eu posso chamar assim muito gostoso, viu muito gostoso gostaria de entrar naquela casa ali mas pra isso eu teria que ter olha o mato eu teria que ter um um facão bom coisa que eu não trouxe um pé de um pé de limão limão aqui ó pé de limão hum, que cheiro gostoso limão cravo agora os mosquitos estão começando a atacar vou retornar de onde eu estava pegar o caminho que eu vim tem umas telhas aqui eu não sei o que que vem a sair se são só telhas né de repente tem alguma coisa embaixo como um poço por exemplo é bom ficar um pouco longe deixa eu voltar lá como eu gosto de andar na mata desse jeito estou sozinho aqui pessoal, aqui foi tudo embora fiquei sozinho aqui ó sozinho em termos né a gente tem sempre o nosso anjo protetor conosco estou tornando aqui ó aqui eu estava falando naquela hora eu fico imaginando quantas festas que não tiveram aqui né quantas festas que não tiveram aqui ó o Rinaldo já está vindo com uma Coca-Cola ali ó olha lá o Rinaldo lá isso é especial eu não sabia que ele gosta tanto dessas coisas não hoje cedo que eu descobri essa aveia do Rinaldo aqui ó olha lá uma Coca-Cola pra mim olha lá tá geladinha hein chique no outro freezer do homem aqui está trincando gelado então não tem preço tomou uma Coca-Cola aqui agora vai vamos lá esse aqui hoje um, dois, três obrigado pela presença pessoal aqui de Iracemápolis Santa Getúda e Cordeiro Apoloense Piracicaba obrigado pela presença aqui aqui são meus amigos que vêm amigos chegados do peito eu considero muito as pessoas que vêm aqui de preferência aqui do bar pra nunca secar barra obrigado pessoal aqui gravando também aqui obrigado o Rinaldo falou tudo ó falou tudo olha lá esse deve ser palmeirense pela camiseta dele é palmeirense não é não pode ver que não é olha aqui ó não é palmeirense não é gipeiro ah 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 ele falou que é gipeiro não é palmeirense não ó que tem lugar aí né tem lugar pra andar aqui faz quatro quatro fins de semana que eu vim aqui tava nosso tinha oito gipeiro aí é esse hein é oito gipeiro aqui subindo descendo a rampa ali no 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 pezão ali ó foi embora pegou? peguei da hora aqui o pessoal treina direto aqui esse gipeiro bike moto motociclistas treinando que coisa eu não sabia não rapaz mas essa eu conversando conversando com ele hoje cedo falando sobre isso aí que eu gosto sabe tem muito lugar ali mesmo chega ali na semana que você pega como que vai pro Paraná olha o cabelo da minha meta que coisa mais linda na bomba do restiro tomando refrigerante vai sair lá em cima lá de rua as paragraves lá agora se o cara falar com o dinossauro chega ali ó vem e eu vejo o pessoal pedalando lá entendeu? aí você fala pro cara nossa eu entrei e não fico olha lá gente ó vem vindo dança do senhor pra pedalar não o cara começa a falar vixi foi criado em apartamento foi no videogame mas não tem isso não dá o homem que presta não isso não dá o homem que presta não sai na rua não pode parar os dois é errado aí fica aí ele vem segurando o cabelo mas fecha a porta do carro aí por causa de você mesmo vem botando poeira vem botando poeira ali agora olha esse vidro aí que depois você não respira e aí ele segurou olha a galera o cara ainda foi educado ainda é tem uns caras de alzina que são sempre educados a gente pedala a gente vê que os caras são da hora a gente tá sentado ali no motorista a gente sabe a gente cumprimenta os caras opa olha o tamanho do bichão ó o tamanho disso aqui ó e pessoal estamos comendo poeira mesmo hein olha os meninos ali ó vamos que vamos Prazer, Rinaldo, prazer. Vamos lá, Cid, a gente sempre encontra lá. Se encontrar o Jefe, o Judite, o velhinho lá, a gente vem de casa lá, a molecada da hora de voltar. É, eu tenho lá os caras que andam lá, o Pesão, o André, esses caras são... Da hora, né, mano? É da hora a gente conhecendo o pessoal e é legal isso aí, né? É, beleza. Muito da hora. Cada vez a gente tá mais unido, isso que é legal. Vamos fotografar a igrejinha agora. Olá, gente, tudo de bom. Tudo de bom pra vocês. A suspensão dele é um lado só. Você viu lá que interessante? Cinco pontos de suspensão.